Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 14 de outubro, uma redução no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Mas, segundo especialistas, a redução pode não chegar ao consumidor. Segundo a estimativa da Petrobras, se a redução aplicada na refinaria de 2,7% no diesel e de 3,2% na gasolina for integralmente repassada ao consumidor, o diesel pode cair 1,8%, o que representa 5 centavos por litro, e a gasolina 1,4%, o que representa também 5 centavos por litro. Especialistas afirmam que, como o preço dos combustíveis são influenciados por diversos fatores no caminho entre a refinaria e a bomba, a redução pode ser anulada, uma vez que houve aumento no preço do etanol e também de impostos. Até a segunda-feira, se a redução chegará ou não às bombas, será uma dúvida que os consumidores ficarão na expectativa da economia. Vem aí o horário de verão. Neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora.